Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você então como colocar o link do teu Telegram, tá? Do seu Telegram lá no teu Instagram. Então muitas pessoas que utilizam o Telegram vão gostar e se interessar por isso, porque muitas pessoas criam grupos ou criam o teu perfil ali, né? O seu contato do Telegram e você quer divulgar lá no Instagram. Então se você tem interesse em saber como fica comigo até o finalzinho do vídeo, que você vai saber como fazer agora mesmo. Bom pessoal, se você chegou agora aqui, primeira vez que você caiu aqui no canal, não é inscrito ainda, eu quero te fazer um convite a clicar aqui embaixo no botão e se inscrever. Clica aí, não custa nada, tá? Mas você vai acabar dando uma força aqui pro meu canal, tá? Isso é muito bom e é muito importante pra nós também que você deixe um like, assim o YouTube sobe o vídeo lá em cima pra que as pessoas também fiquem sabendo, tendo essa informação, tá bom? Então vamos lá pro meu celular que eu vou mostrar pra você agora como pegar o link do teu Telegram e divulgar no Instagram. Muito bem pessoal, já tô com o meu celular aqui do lado, tá? Já puxei a cadeira um pouco pro lado pra mim mostrar ele. E eu espero que você consiga entender bem direitinho, visualizar também ali no meu celular, tá? Que eu vou fazer pelo celular pra mostrar pra vocês. Bom pessoal, com o Telegram aberto aqui, eu vou abrir o Telegram, tá? Você vai vir aqui nos três disquinhos do cantinho lá pra pegar o link do teu Telegram, né? Então você vai clicar aqui, ó, em configurações. Clicou em configurações, pessoal, já vai ter aqui, ó, o nome de usuário, certo? Olha só, aqui, ó. Então você vai clicar aqui em nome de usuário. Clicou em nome de usuário, pode ver que aparece aqui, ó. Este link abre o chat com você, pra conversar direto com você pelo Telegram, tá? Então o que você vai fazer? Vai dar um clique aqui em cima, ó, link copiado. Você vai fazer o quê? Beleza, copiei. Tá? Vamos lá agora no Instagram, tá? Você vai vir aqui no Instagram. Tá? Então tem aqui no Instagram. Você vai clicar aqui, ó, no cantinho direito que tem a foto lá embaixo. Vai clicar aqui, ó. Opa, tem aqui o meu gravador. Oita, deixa eu tirar ele aqui pro lado. Cliquei aqui. Já apareceu aqui agora, pessoal, aqui o editar perfil. Clica em editar perfil, tá? Vai aparecer aqui o site. Eu tô usando ali o Linktree, porque é uma plataforma como se fosse uma página onde tem vários links ali dentro. no meu canal, várias coisas que deixou ali dentro, pras pessoas acessarem. Mas o seu teu intuito é divulgar somente o Telegram. Você vai pegar aquele link e vai clicar aqui em cima, ó. Vai clicar em cima e vai apertar aqui em colar. Eu não vou fazer porque vai substituir, vai tirar o link que eu estou agora. Tá? E vai clicar em colar, pessoal, pronto. Ele vai aparecer ali. E sempre que as pessoas entrarem no teu perfil, ali em site vai aparecer o link. A pessoa clicando no link já vai direto lá pro teu Telegram pra conversar com você. Já vai chamar você lá automaticamente, tá? Na hora. Clicou, já vai abrir o chat do Telegram pra vocês conversar. Beleza, pessoal? Muito bem, então, pessoal. É assim que funciona pra você pegar o link do seu Telegram e colocar lá na bio do Instagram. Beleza? Assim você divulga o teu Telegram pra que as pessoas conversem com você. Esse mesmo procedimento você pode também estar fazendo, pessoal, pegando o link do grupo que você criou pra estar colocando lá pras pessoas participarem do grupo do Telegram, tá? Então, várias formas também que você pode estar utilizando, tá? No próximo vídeo eu vou criar, vou fazer um videozinho também mostrando pra vocês como criar um link encurtado com um quero saber mais informações, quero saber sobre isso, isso e aquilo que você pode estar colocando sobre o Telegram lá no Instagram também, tá? Então, por isso que eu quero te fazer esse convite e deixo ele mais fortalecido agora pra você clica aqui em se inscrever, tá? Fortaleça aqui o canal também, assim a gente se torna maior, cada vez mais grande. Deixa um like que assim o YouTube joga nosso vídeo lá em cima, tá bom? Então, pessoal, me despeço de você agora aqui e agradeço que você ficou assistindo até agora o vídeo aqui e espero que você tenha gostado, tá bom? Dessa dica aí. Ah, quero te fazer um convite, pessoal. Ali embaixo na descrição tem um e-book gratuito, o Poder dos Grupos, lá embaixo tem um e-book grátis e várias coisas bem legais que pode te interessar. Rola um pouco pra baixo antes de você sair aí, veja outros vídeos também que tem aqui no canal e lá na descrição tem muita coisa bacana, tá bom? Agora sim. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho